Oi gente, boa tarde, boa noite, bom dia. Tudo bem moçada, tudo tranquilo, tudo em paz? Jânio Quadros, Jânio Quadros, que figura, que figura. Avacalhou, não, não posso falar isso não, né, que ele avacalhou o Brasil bastante. Não posso falar isso, não posso, sou historiador, então tem que falar as palavras de forma adequada. Foi um governo muito complicado, foi um governo muito conturbado. O Jânio Quadros disputou as eleições de 1960, ele foi eleito e aí tomou posse em janeiro de 1961. Ele tomou posse no dia 31 de janeiro de 1961. O Jânio, ele foi apoiado pelas alas mais conservadoras do país, incluindo a UDN, União Democrática Nacional. E ele então é eleito com jingle de varrer a corrupção, de preservar os bons costumes, de colocar o país novamente na ordem, na moral, enfim. Então o Jânio Quadros é eleito e ele então vai assumir ali em janeiro e vamos ver o que ele vai fazer. Bem, eu coloquei esse galinho aqui, representando inclusive a perda de emprego de galos que deixaram de ser mais utilizados, porque o Jânio, ele proibiu a rinha de galo. A rinha de galo é uma briga, é como se fosse um FC de galos, que é uma coisa, na verdade, muito triste, porque você coloca os galos para brigar e enquanto um dos galos não morrer, eles vão brigando. E muita gente apostava nisso. Então isso era uma coisa relativamente popular e o Jânio proibiu, porque acreditava que essa era uma coisa que era ruim, que degenerava a família, fazia as pessoas gastarem dinheiro com coisa supérflua, enfim. O Jânio tinha um discurso religioso, baseado nos bons costumes, no discurso católico, anticomunista, a favor da família, da propriedade privada. Esse é o combo, mais algumas outras coisas, do discurso conservador no Brasil. Então a ideia dele, a ideia por trás dessa propaganda, da moralidade, era moralizar a sociedade. Trazer a sociedade, reorganizar a sociedade, reordenar e evitar qualquer tipo de ameaça à ordem naturalizada por quem tinha o poder. Então por isso que ele fez, se mobilizou para fazer decretos que combatiam, que poderiam se apresentar como uma ameaça a essa moralização da sociedade. Então eu já falei do galo, o uso de biquínis em praias, o uso de biquínis em desfiles, de beleza, incluindo, por exemplo, os desfiles de miss, que não podia ter o maior cavado, o maior cavado é que deixa muita coisa à mostra, deixa partes no corpo da mulher à mostra, então ele proibiu isso como uma forma de, que na crença dele, na crença da época, na crença do pensamento conservador, isso poderia representar uma desmoralização. Então ele, enfim, o uso de lança perfume, que é uma droga que era bastante popular no Brasil, nos carnavais, então proíbe isso, e corrida de cavalos. Agora efetivamente, qual é o efeito prático disso? Nenhum, mas isso serve para acalentar uma base que o apoiou para que ele fosse eleito. Mas efetivamente, em termos de política pública, o que isso vai trazer de grande diferença para o país? Nada, mas ele é mais conhecido por essas coisas que ele tomou, essas atitudes que ele tomou. Bem, mas o governo dele vai ser, por outro lado, um tanto quanto, não diria contraditório, mas um governo difícil de entender, porque, inclusive, é tão difícil de entender o que aconteceu no governo dele, que essa foto que eu mostrei aqui no início, ela acaba representando, em alguma medida, o governo dele. No mundo polarizado, entre a União Soviética e os Estados Unidos, ele não sabe se ele vai para a esquerda, ele não sabe se vai para a direita, ele não sabe o que ele faz. De qualquer modo, ele é um político de direita e conservador, mas, ao mesmo tempo, ele restabelece relações diplomáticas com a União Soviética, e isso apavora os grupos conservadores, principalmente os anticomunistas, que o anticomunismo nessa época, inclusive, era muito forte, principalmente representado pelo Instituto Brasileiro de Ação Democrática, conhecido como IBADE, que foi fundado em 59, e que contribuiu para a eleição do Jânio, e depois vai contribuir para a eleição de deputados nas eleições legislativas de 1962. Esse IBADE acaba sendo proibido depois, mas o IBADE, IPs e outros grupos, IPs é uma sigla também, mas esses grupos atuam como uma forma de tentar impedir o fortalecimento da esquerda e dos grupos comunistas ou considerados subversivos no país. Mas, então, o restabelecimento de relações diplomáticas do seu governo com a União Soviética vai arrepiar os grupos anticomunistas. Ele começa, ele inaugura um intercâmbio comercial com a China, e a China era um país socialista, a gente coloca aqui comunista, porque eles se chamam de comunista, mas a gente sabe muito bem que o comunismo como experiência histórica nunca existiu. Ele é um ideal que os socialistas comunistas se perseguem para atingir um determinado momento histórico em que não haveria mais governo. Mas, enfim, ele se posicionou contra a expulsão de Cuba, Cuba está escrito com C minúsculo, mas é com C maiúsculo, a organização dos Estados Americanos, ou seja, até aqui, até esses três pontos aqui, ele toma medidas que vão fazer com que, afinal de contas, ideologicamente, o que esse cara quer. Ele é eleito com a pauta anticomunista, ele é eleito a favor da família, da propriedade privada, aquele combo quase perfeito ali do conservadorismo. Por outro lado, ele toma medidas que ou aproximam daquilo que a esquerda gostaria que um governo fizesse. Então, acaba que ele fica bastante pressionado, porque ele é preciso definir. Nesse momento, estava acontecendo um movimento muito importante das colônias de Portugal, que estavam tentando se tornar independente, colônia de Portugal na África, estavam tentando se tornar independentes, e aí ele acaba apoiando também. Ou seja, então ele está apoiando aqui movimentos revolucionários, está apoiando, assim, pautas que seriam naquele mundo polarizado, e mundo polarizado é o seguinte, qualquer coisa que se assemelha ao seu inimigo, é seu inimigo também. Então, assim, ele nem precisava ser efetivamente comunista, só de parecer, no julgamento das forças conservadoras, de parecer comunista, já era comunista. Efetivamente, ele não era. O anticomunismo, ele se vale muito na manipulação, no medo das pessoas, né? E aí, concretamente, que tipo de ameaça tinha? Absolutamente nenhuma. Mas, ideologicamente, assim, já era o suficiente para pregar nele a pecha de que ele era comunista. E aí, o que ele não era, efetivamente, volto a dizer, porque essa é uma das coisas que a gente tem que limpar, assim, da história, porque uma coisa é a disputa ideológica entre partidos, enfim, né, para presidente, outra coisa é que a nossa história é que a gente precisa tomar bastante cuidado com esse tipo de coisa. Mas, como é surpreende o mundo inteiro, inclusive, o fato dele, no dia 18 de agosto, ter condecorado Che Guevara, que foi o líder, um dos líderes da Revolução Cubana. E o Che Guevara era uma espécie de popstar nesse momento, no mundo. De repente, eu sempre avalio que talvez o Jânio tenha tentado trazer um pouco dessa popularidade que o Che tinha no mundo para trazer para si próprio. Mas acaba representando ali, no momento, um grande tiro no pé, porque ele acaba trazendo uma crise para o seu governo, uma crise da oposição, da imprensa, do Carlos Nacerda. Então, muita gente se volta contra ele e ele começa a fazer pressão para que ele enfim, meu filho, o que você quer? E aí, no final das contas, ele surpreende o mundo inteiro entregando a sua carta de renúncia no dia 25 de agosto e imediatamente sai do país. Deixando aqui um problema muito grave, porque o João Goulart neste momento, é uma atitude, inclusive, muito precipitada, muito abrupta, porque o João Goulart não estava no país. Isso é um problema sério. Mas eu só vou falar o que aconteceu com o João Goulart depois, num próximo vídeo. Tá bom, moçada? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, pode mandar uma mensagem aqui. Estarei disponível para dirimir quaisquer dúvidas. Um grande abraço. Até a próxima.